Agora, eu penso que todo mundo devia dar uma examinada, de vez em quando, na listagem dos parafenômenos, para ver onde é que ela está naquele momento. Como é que está? Porque, principalmente as pessoas aí, a maioria estão praticando a Tenebs. Então, é muito importante que ela siga esse desenvolvimento parapsíquico, que é inevitável estar acontecendo com ela. Agora, é muito chato, a pessoa está se desenvolvendo e ela não toma conta da situação, ela não vê o prosseguimento disso, ela não tira proveito de uma condição dessa, que é 100% para ela. Eu acho isso uma bobagem enorme. Então, vale a pena a pessoa pensar nisso. Você entendeu, né? Só isso que eu faço, a consiga projetada aqui, já vale esse verbete. Se a pessoa começar a entender isso aí, já vai ajudar muito. Agora, vocês na PECS, não podem esquecer o fenômeno. Sempre vocês...